Arroz, feijão, carne, salada e um tempero todo especial. Aqui a gente põe o amor, o carinho, e eles gostam, eles falam que sentem que é a comida da mãe deles. É com o prato deste que a comunidade carente de Humarama é recebida pela Casa da Sopa Alain Kardec. O local atende em média 100 pessoas por dia. De acordo com a assistente social, nos últimos meses o número vem aumentando. As pessoas que frequentam aqui são pessoas que estão em situação de rua, famílias em situação de vulnerabilidade, a própria pessoa em situação de vulnerabilidade, trabalhadores informais, enfim, a casa é aberta para todos que quiserem vir aqui experimentar o gostinho, o tempero da dona Glória, né? Mas assim, especificamente, mais para a população em situação de vulnerabilidade. Quando vai chegando o horário de almoço, o local abre as portas para os visitantes. Para alguns deles, esta é a primeira e às vezes até a única refeição do dia. Sempre eu venho, graças a Deus. Adoro comer aqui na Casa da Sopa. Fala sopa, mas não é sopa. É a comida especial. Vem porque gosta de vir, gosta de comer aqui na casa. Que se fala sopa, mas não é sopa. Todos que vêm aqui, tudo é bem atingido. É um entendimento muito bom aqui. É um entendimento, a pessoa atende, a pessoa atende, toda a tranquilidade. As pessoas são bacanas, as pessoas conhecem, as pessoas daqui. Eu sinto muito bem, muito feliz de vir aqui. Muito bem. A turma fala a casa da sopa, eu falo, lá não é sopa não, é comida mesmo. Igual de casa mesmo. É caprichado mesmo. Além do almoço, todos os dias também é servido o café da manhã. É a profissão que eu escolhi para a minha vida, né? Eu escolhi o serviço social, ser assistente social. E Deus me gratificou muito, dando a oportunidade de eu estar vindo trabalhar aqui na casa da sopa, trabalhando diretamente com essas pessoas. A entidade se mantém por meio de doações da comunidade e também cestas básicas que recebem de empresas do município. As pessoas, quem quiser vir, pode estar vindo aqui almoçar. Mas perfil do público mesmo que vem, são essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Não tem que fazer ficha, não é abordado nada. Eu estou aqui para estar fazendo um acompanhamento daqueles que necessitam, estar encaminhando a rede sócio-assistencial para uma questão de garantia de direitos. E a garantia da política de segurança alimentar, né? Que é ter uma refeição adequada, pelo menos na hora do almoço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma